A importância da participação de Tim Burton na segunda temporada de Vandinha aumentou após a recente atualização de Jenna Ortega, onde ela revelou que os episódios serão mais cinematográficos e o retorno confirmado de Tim Burton é altamente aclamado pelos fãs da série. Na primeira temporada, acompanhamos Vandinha Adams usando e aprimorando seus poderes para resolver um mistério de assassinato na Escola Nunca Mais. A série foi um grande sucesso e gerou grande expectativa para a segunda temporada, que está confirmada para se iniciar as gravações em abril de 2024, apesar de ter sido adiada devido à greve de Hollywood em 2023. Ainda não há uma data oficial para o lançamento, mas algumas atualizações sobre a nova temporada foram compartilhadas. Tim Burton, além de produtor executivo, dirigiu os quatro primeiros episódios da primeira temporada e assegurou seu envolvimento na segunda temporada. Espera-se que seu papel seja significativo, especialmente após Jenna dizer que a próxima temporada será ainda mais intensa e repleta de ação, com cada episódio com a sensação de um filme. Além de Vandinha, Jenna Ortega também estará estrelando Beetlejuice 2, próximo filme de Tim Burton, onde interpreta a filha da personagem de Winona Ryder no filme original. É esperado que Tim Burton retorne como diretor na segunda temporada, em vez de apenas supervisionar como produtor executivo. Sua habilidade em criar estéticas visualmente marcantes e sua experiência em dirigir filmes o tornam perfeitamente adequado para elevar a qualidade dos episódios da nova temporada. A conexão pessoal de Tim Burton com o projeto também adiciona um elemento emocional, já que ele se identificou com as experiências de Vandinha descritas no roteiro. Isso só aumenta a importância de sua contribuição como diretor na segunda temporada. A participação de Tim Burton nos próximos episódios é altamente aguardada pelos fãs da série. Sua experiência como diretor de cinema e sua conexão pessoal com o projeto fazem dele a escolha ideal para trazer um toque autêntico e emocionante para a nova temporada, que promete ser ainda mais intensa e repleta de ação. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder todas as novidades sobre a série. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend